Música Bancos podem cobrar tarifa de manutenção de título vencido de empresas apenas se houver previsão contratual ou se o serviço tiver sido previamente autorizado ou solicitado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Uma empresa entrou na justiça questionando a legalidade da cobrança de tarifa por banco, alegando que não tinha contratado o serviço. A autora diz ter pedido várias vezes para a instituição financeira suspender a cobrança, mas não foi atendida. Já o banco justificou que cobrava tarifa para custear serviços relacionados a boletos bancários relativos a créditos da empresa perante os próprios clientes. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu a ilegalidade do recolhimento e obrigou o banco a fazer a devolução dos valores cobrados em dobro. A instituição financeira recorreu da decisão ao Superior Tribunal de Justiça. Segundo o relator do recurso no STJ, ministro Vilas Bosco Eva, na resolução 3.919 de 2010 do Conselho Monetário Nacional, não foram padronizadas as tarifas de serviços prestados a pessoas jurídicas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou referentes a serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou usuário. Para a pessoa física existe já a previsão da cobrança desses valores, ao passo que para a pessoa jurídica não tem. E aí o entendimento foi exatamente esse. Já que não existe uma previsão normativa, o banco não poderia simplesmente cobrar. Como não foi feito um acordo entre o banco, não foi feito um contrato do banco com essa pessoa jurídica, então também não poderia ser feita essa cobrança. No entanto, no caso julgado, o ministro informou que não há provas de que o serviço de manutenção de títulos vencidos tenha sido previamente autorizado ou solicitado pela empresa. Em relação ao pedido de devolução em dobro dos valores cobrados, o ministro lembrou que a orientação adotada no acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ, a qual exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verificou no caso. Se a empresa, então, tivesse demonstrado a má-fé do banco na cobrança desses valores, ela teria recebido em dobro. Nessa situação, determinou-se que não se cobrasse os valores e, eventualmente, valores pagos pela empresa deveriam ser devolvidos na forma como foram pagos e não em dobro como ela gostaria. Legenda Adriana Zanotto